Desde que foi lançada em 1990 pela Rede Manchete, Pantanal surpreendeu por ter uma proposta completamente diferente do que havia sido feito para a TV até então. E o sucesso estrondoso que teve foi resultado de tudo isso. Mas não para por aí, né? Porque sabe aquele ditado que time que está se ganhando não mexe? Então, temos aqui outras novelas do próprio autor, o Benedito Rui Barbosa, que traz de volta muitas coisinhas de Pantanal em suas novelas posteriores. Que quando a gente assiste até parece que nós estamos vendo pequenas cópias. Mas será? Vamos então conhecer algumas semelhanças de tramas, de personagens, de enredos, presentes em outras novelas do Benedito Rui Barbosa, que vieram, que sofreram inspiração de Pantanal. O que mais podemos ver no enredo de Pantanal é o conflito familiar, tanto de Isaleôncio com seus três filhos, como de Tenório com os filhos de suas duas famílias. Em Renancer, nós temos o mesmo. A trama, basicamente, ela é centrada na relação conflituosa entre o José Inocêncio e o João Pedro. Que pasmem, né? Lá temos de novo o Marcos Palmeira interpretando o filho enjeitado, né? E o Redugado, nós temos algo parecido, né? O Bruno Mezenga nunca consegue acertar os ponteiros com o Marcos e com a Liliana. Principalmente com o Marcos, né? Uma briga eterna. Parece até que nenhum pai consegue se entender direito com os filhos nas novelas do Benedito. Sabemos bem que quase todas as tramas de Benedito Rui Barbosa são rurais. E se estamos falando de campo, temos que também ter em cena os grandes latifudiários. O autor adora colocá-los como grandes protagonistas em suas tramas. Constratando sua riqueza com a humanidade, né? De um homem que um dia foi pobre, simples, conhecedor da vida. Em Renancer, né? Nós temos o José Inocêncio, que era dono de uma vasta propriedade na zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. E no Rei do Gado, nós temos, como era chamado, inclusive, né? O Bruno Mezenga era chamado de o Rei do Gado. Apelido esse que já havia também sido usado muito lá em Pantanal, né? Porque o José Inocêncio também era um grande pecuarista. E aqui nós temos de novo o Bruno Mezenga lidando com isso lá no Centro-Oeste. Aliás, não eram só os protagonistas que eram grandes proprietários rurais, não. Os antagonistas também eram. Nós estamos falando de Tenório, né? Lá do Pantanal, Teodoro, Jeremias, Berdinase. Ambos pareciam que queria sempre, né? Medir força e importunar os nossos protagonistas. Virando aquele conflito que ia gerar aí toda a trama das novelas. Outra marca registrada de Pantanal que seguiu fazendo sucesso foram as rodas de viola nas fazendas centrais. E também o tradicional sertanejo, é claro, né? Em o Rei do Gado, nós temos a volta, né? Da dupla, o Almi Sata e o Sérgio Reis, que tinham feito também parte de Pantanal como peões talentosos na música. Inclusive, né? Eu cheguei até a dizer pra vocês quando eu tava fazendo vídeos sobre o Rei do Gado, quando eu tava assistindo a novela. Vou deixar também aqui a playlist pra você acessar e assistir os vídeos, tá? Que quando eu tava assistindo o Rei do Gado parecia que aquele início da segunda fase da novela era muito Pantanal, gente. Parecia uma cópia mesmo, porque muitos aspectos ali relembravam muito a trama pantaneira. Trindade em Pantanal faz um contraste com a religiosidade católica e também com misticismo popular, né? Inclusive, até desafios mais religiosos ao dizer que fez um parto com o Cramunhão. Em Renascer, tudo isso volta de novo. José Inocêncio teria feito o mesmo para ter uma grande fortuna, né? Com direito até a manter o diabinho preso dentro de uma garrafa. A mesma lenda já tinha aparecido antes, de Pantanal, inclusive, lá em Paraíso, né? Lá no início dos anos 80. Com o protagonista que era chamado de nada mais, nada menos do que filho do diabo, né? Inclusive, né? Todos muito charmosos e muito carismáticos, né? Lá na Record, diferente das tramas do Benedito, o diabo aparece de outra forma, né? Sem chance mesmo de cair nas graças do público. Eram feitos para ser feios e fadados a serem derrotados no final. Até aqui, já deu para perceber que Renascer foi citada constantemente em cada um dos quesitos que a gente selecionou aqui, né? Inclusive, há quem diga, né? Que a Globo, indiretamente, já tinha feito a sua própria versão de Pantanal antes mesmo do atual remake, né? E que essa novela seria Renascer. É bem verdade que a novela de 1993, né? Tinha muitos elementos utilizados em Pantanal, como já deu para perceber, né? Em meados de 92, a Globo, né? Chamou o Benedito de volta e ofereceu a ele uma vaga no horário nobre, né? O Benedito tinha o direito, inclusive, de escrever uma história que ele quisesse, que a Globo estava assinando embaixo, eles queriam, era um grande sucesso. O Benedito, então, resolveu escrever uma trama nos moldes de Pantanal. Uma história rural, com locações reais. Isso explica muita coisa. Pregaçoso? Não sei. Mas a fórmula de sucesso já havia sido ditada e era isso que ambos queriam, né? O Marcos Palmeira, né? Que faz parte, inclusive, das duas tramas e com papéis bem semelhantes, ele chegou até a falar a respeito na época. Abre aspas. É inevitável a gente lembrar do Tadeu, apesar de ser a grande diferença entre os dois personagens. João é menos ingênuo, mais agressivo. Tadeu tem um grande, imenso respeito pelo pai e, por causa disso, ele vive o limite entre amor e ódio. É como se a qualquer momento o limite fosse se romper. Podemos até dizer, né? Que Renascer foi um emaranhado, na verdade, de outras tramas do Benedito Rui Barbosa. Um grande aproveitamento que se transformou numa novela própria. Mas e aí? Você já assistiu todas as tramas do Benedito? É fã do autor? É fã das novelas do autor? Aí faz tempo que eu vinha prometendo fazer um vídeo a respeito, né? Vai chegar o dia em que eu vou falar aqui das semelhanças entre os remakes. Calma, só tô esperando aí a novela avançar um pouquinho pra gente ter mais coisas pra comparar, tá? Mas aqui a gente já pode sentir, né? Que muita coisa de Pantanal veio aí em outras novelas. Eu sei que faltou alguns aspectos. Você já pode comentar aí nos comentários que outras coisas das novelas do Benedito ou do próprio Renascer, né? Que é quase mesmo uma cópia, né? Já pode comentar aí outras coisas aí que eu não citei no vídeo. Quem sabe a gente faz uma parte 2, tá? Também já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com outras pessoas lá no grupo do WhatsApp, nas redes sociais, tá? Dá um like bonito nesse vídeo e me visita nas redes sociais. Porque aí você vai estar sempre bem informado de tudo que acontece por aqui. Temos Facebook, temos Twitter e principalmente, meu Deus, você não pode deixar de me visitar no meu Instagram, gente. Arroba Isabelesoares23, tá? Lá a gente faz vídeos exclusivos para o Instagram. Você pode conversar comigo, pode bater aquele papo e também se manter bem informado de tudo de novo que sai por aqui, tá certo? Grande beijo, até a próxima. Tchau! Tchau!